Casado com a Ida Stanfater e pai do Gustavo e do Fábio, e que formam com o Rodrigo, né, João? Aquele trio lá que dá trabalho pra nós. Então, só que ele vem falar aqui sobre os progressos na área da oftalmologia, na área da visão. Por quê? Quais são os problemas com tudo que tem? Tem um lado positivo, especialmente no progresso da tecnologia, uma série de coisas, mas tem o outro lado também, de novas doenças, novos problemas que surgem. E ele é craque nisso também. Mais ainda, ele vai mostrar pra galera uma novidade que fora do Brasil, em alguns países, já tá sendo bem usado, bem utilizada a tecnologia e que ele tá trazendo pro Brasil. Que é um aparelho que você entra dentro dele e sai com bons exames, especialmente com uma boa quantidade de exames, com rapidez e que não tem que você ficar passando de sala em sala pra fazer o mesmo tipo de exame ou exame diferente. Você vai saber tudo isso com o Dr. Claudio Lothenberg! Aqui com a galera que ele já tá acostumado aqui. Afinal, Claudio, o que é que do campo do oculista, do oftalmologista, progrediu demais? Hoje é difícil a pessoa ficar, por exemplo, sem enxergar nada ou ainda não chegamos a esse nível? Olha, na verdade, é uma coisa que parece até estranha, né? Porque no Brasil, a principal causa de baixa divisão é a falta de óculos. E quando a gente, na verdade, não tem o óculos adequado, a gente não tá enxergando bem. Então, conclusão, quem precisa de óculos, não tendo condições de ter o óculos, ele acaba acelerando esse problema? Não, acelerar não, mas tem prejuízos. Então, uma criança que não tá enxergando adequadamente, ela não pode ir bem na escola. Por isso que você fala que logo, recém-nascido, tem que fazer o exame em todos os sentidos? Hoje existe a necessidade disso. Aliás, a gente viveu um drama com a questão do retinoblastoma, que é um tipo de um tumor que acontece no fundo do olho. Então, a criança tem que ser examinada logo. E, além disso, na época de escola é fundamental, porque para o rendimento escolar, se não estiver enxergando, é um prejuízo certo. E, às vezes, nem o professor percebe, o próprio aluno tem essa noção, criança, da limitação. O pai e a mãe estão trabalhando. Então, é fundamental esse tipo de exame para fazer essa aferição. Sim, porque a gente começa a ver e achar que a criança não consegue se desenvolver. Ah, ele tem limitações, ele é burro. Não é verdade. Às vezes, ele não está tendo condições de acompanhar ou porque não enxerga, e, às vezes, até por problema de audição. Daí, a necessidade de ser examinado por gente competente. Olha aí, para o doutor Claudio Loutenberg, vamos à primeira pergunta da galera. Oi, tudo bem? Meu nome é Camila e eu tenho uma dúvida, doutor. Às vezes, eu coço muito os meus olhos, eles ficam até vermelhos e também posso enxergar um pouco embaçado. Isso é preocupante? Olha aí a pergunta da Camila. Bem, se você coça muito os olhos, tem alguma coisa que deve estar errada. Possivelmente, você é alérgica ou, eventualmente, seus olhos estão muito ressecados. Então, você tem que procurar um médico para poder verificar a razão que te faz coçar os olhos e eliminar aquilo que, eventualmente, está trazendo esse quadro de vermelhidão para você e o prurido, que é o ardor. Outra pergunta para o doutor Claudio Loutenberg. Aqui, nesse quadro, sob a responsabilidade do José Armando Vanucci. Olá, Faustão. Meu nome é Lucas. Eu tenho uma pergunta para o doutor. Doutor, eu fico muito tempo na frente do computador, celular. Eu gostaria de saber se isso pode prejudicar a minha visão. Não, não prejudica a sua visão. O que pode trazer um quadro de exaustão, cansaço, abusivo, lesão para os olhos nenhuma. Computador não tem prejuízo para os olhos. Nem celular também, não, doutor? Não, também não. Andi. Doutor, primeiro um comentário. O principal argumento da mãe em casa para tirar a criança do iPad, do celular, era você vai ficar cego. Não existe mais, então, esse argumento para pai e mãe, né? Porque se você está falando que não prejudica a visão, ficar na frente do iPad ou do celular, como é que faz agora? A mãe que arrume outra desculpa. A mãe que arrume outra desculpa, doutor. É isso mesmo? Olha, não tem esse tipo de prejuízo. É claro que a gente, quando recebe um paciente e vai examinar, pensando muito na questão da vida saudável da criança, porque não é bom que fique o dia inteiro no computador. Tem muita coisa para fazer. Toda interação social, né? A gente sabe que o computador é algo que integra as pessoas. Então, a gente fala para descansar, mas prejuízo para o olho não tem, Anny. Agora, e aquela tremedeira na pálpebra? Todo mundo já passou por isso, né, gente? Quem já teve essa tremedeira que ela está falando aí? A tremedeira na pálpebra. Eu nunca tive isso aí, não. O que é isso? É gente que bebe um pouquinho demais. O que é isso aí? É o que? É nervoso, é estresse, é falta de vitamina. Por que a pálpebra treme? Geralmente, é mulher que manda muito, né, João? Que tem essa coisa, né, que mandona. Na verdade, isso chama-se mioquimia, que é um tremor. Algumas pessoas mais exageradas acham que isso pode ser até uma forma de epilepsia de pequeno mal. Mas é nervoso, né? Tanto que, em geral, passa sozinho. Está vendo? Doutor Claudio Lothenberg, presidente do Conselho do Einstein, de volta aqui, direto com o doutor, com as perguntas da galera. Solta mais uma aí, Vanuti. Oi, doutor. Eu sou a Mariana e eu tenho miopia. E eu queria saber quando que eu posso fazer a operação e deixar o óculos de lado. Essa operação de miopia, que já tem um bom tempo, quem criou essa operação usa óculos. Dá resultado a essa operação? Ela zera mesmo? Eu não sei de onde você está tirando que quem criou usa óculos. Não é verdade isso? Foi sim, o cara lá, o russo, não foi? Foi o Fiorov. Não, mas ele fazia uma cirurgia de miopia, no passado, que era com bisturi. E essa não é feita mais. Não tem mais. É que você faz parte da velha guarda. Então, eu sou da velha guarda, eu lembro dessa história antiga, lembrei aqui agora. Hoje a gente faz a cirurgia com laser. Para poder fazer cirurgia com laser, tem que estar com a miopia estável. Isso, em geral, acontece quando as pessoas completam 19, 20 anos. Ah, quer dizer que fazer antes não vale a pena. Não, porque você vai continuar aumentando o grau. Então, você opera e a miopia aumenta. E você tem que ter algumas condições gerais, como formato de córnea, curvatura e espessura. E com isso, você pode indicar a cirurgia. E a recuperação é muito mais rápida do que aquela antiga? Sim, o paciente, quando faz o laser, quatro horas de incômodo. A partir daí, recuperação. Mas tem um detalhe que eu queria falar. Se você estiver perto dos 40 anos, tem que entender muito bem. Porque, às vezes, você opera a miopia e piora para perto. Então, esse entendimento depende de uma boa conversa entre você, não é o caso dessa moça, da Mariana que é jovem, mas daqueles que estão um pouco mais velhos, porque, senão, sai de um problema e entra em outro. Diferente da questão da catarata, então, para não confundir. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, a miopia, na realidade, é a projeção da visão à frente da retina. É um olho grande. A catarata, o que é? Você diminui a transparência de uma lente natural chamada cristalino. Então, você trata de forma totalmente diferente. Na catarata, você coloca um implante, uma lente artificial. E, na cirurgia de miopia, você muda a curvatura da córnea. Aí, o doutor Cláudio Loter pegou o chãozinho. O que você quer saber? Você já perguntou tudo para o Cláudio na vida. Essa coisa, na verdade, de leitura. Às vezes, a pessoa tem uma dificuldade com leitura. Quanto mais novo, pode ter algum problema. Mas, assim, com o passar do tempo, com a idade, qual é a chance da pessoa ter uma dificuldade com a leitura? Olha, com mais de 40 anos, eu digo que é a menopausa do homem e da mulher. Todo mundo vai ficar com a vista cansada. Significa que, a partir dos 40 anos, isso vai se manifestar. O míope tem uma vantagem, João. Por quê? Porque ele levanta o óculos e consegue enxergar para perto. Mas, se ele não é míope, ele vai começar a usar um óculos pequeno, que é o sinal da idade. E o astigmatismo não tem nada a ver com miopia? Não, o astigmatismo pode existir, o astigmatismo da forma miópica, ou até mista. Mas, no fundo, o astigmatismo é uma não coincidência em termos de comprimentos. Então, você tem um olho desuniforme para tentar efusificar de uma forma um pouco mais grosseira. Aqui, olha, está vendo aí? A ilustração, inclusive. Outra pergunta para o doutor Claudio Lothenberg. Aí, vem da rede social, olha lá. Minha prima nasceu estrábica, usou óculos por muitos anos e corrigiu. Ela pode voltar a ficar vesga? Gabriela Fonseca. Para quem não sabe, o astrabismo, para explicar para a galera o que é. É, o astrabismo é o desvio do olhar, né? São olhos que não enxergam... É um olho no peixe, outro no gato. Exatamente, é bem por aí, né? Então, na realidade, no caso que ela descreveu, é um tipo de estrabismo que corrige com óculos, que a gente chama de estrabismo acomodativo. Cresce, a hipermetropia diminui. E, com isso, muitas vezes, o estrabismo deixa de existir. Mas, quando fica mais velho, eventualmente, como toda a musculatura dos olhos muda, você pode voltar a ter algum tipo de descompensação. Então, pode voltar, sim. Claudio Lothenberg e a galera... Ô, Stephanie, o que você tem aí? Estou aqui, Faustão. A repórter da galera. Estou agora com a Josefa. É que eu já fiz a cirurgia dos dois olhos, né? Faz tempo, mas agora esse olho fica coçando, como se fosse uma areinha. Me incomoda. Vamos tentar resolver. Provavelmente, você está com o olho um pouquinho seco, né? Expõe um pouco mais a córnea. Com o tempo, a córnea fica mais exposta, o ar condicionado, né? Então, muito tempo lendo o computador sem piscar. Você tem que usar um pouquinho de lubrificante e a areinha vai desaparecer, se Deus quiser. Tá bom? Tá bom, obrigada. E aí, Ione? Doutor, e para quem usa rímel, muita maquiagem, todos os dias, pode provocar ou pode prejudicar a visão ou alguma coisa do olho? Não, não prejudica. É um cosmético, na verdade, né? Que você tem para reaçar um pouco os teus cílios. A preocupação que eu tenho são esses cílios artificiais que as pessoas têm colocado. Aí, eu acho que é muito agressivo para uma região que é muito... Até caiu o cílio dela ali. Que é uma região muito irrigada, Anny. Então, eu acho que esses cílios, eu acho que é uma manobra um pouco agressiva. Mas usar rímel, em absoluto, não prejudica nada. E esse negócio de festival de lente... Eu compro a lente na feira e já vai pondo no olho lente colorida. Ontem, agora, a moda, a gente põe vermelho de um lado, de outro, outra cor do outro, parece uma asa delta, isso aí. Pode... Lente de contato, pode ir enfiando no olho o que quiser? Não, não, de jeito nenhum. Lente de contato, você passa... E tem gente que faz assim, ó. Passa na língua e põe... Pô, brincadeira, pô. É, tem sim. O Nicolé, não é só cerveja, não. É esse que passa isso aí também. A lente de contato é uma adaptação de um ato médico. Então, você tem lente que é específica para cada olho. Então, quem compra lente de contato, principalmente quem não cuida direito, não preserva direito, às vezes tem casos terríveis com úlceras de córnea, que as pessoas podem, inclusive, perfurar o olho. Então, cuidado com compra de lente, cuidado com lente guardada em geladeira, cuidado com o uso de medicamento em lentes que a gente não tem orientação, é algo muito sensível. E quando isso compensa, em geral, é coisa grave. Outra pergunta para o doutor Claudio Lotenberg, aqui hoje no Direto com o Doutor. Olá, meu nome é Guilherme, e eu queria saber como é que eu sei que meus óculos escuros protegem contra os raios de sol? Bela pergunta essa aí. Tem uns que vêm com uva, que vêm com hortelã, vêm com alite, tem um monte de coisa. O que vale mesmo, Claudio? Precisa saber a origem, né? Em geral, e não significa que é mais caro ou mais barato. Precisa saber se tem filtro ultravioleta. O ideal é que seja pelo menos 100. Por quê? Porque o problema da radiação solar é que ela interfere no desenvolvimento de doenças no olho. Então, sabe-se que os pacientes que têm muita radiação ultravioleta podem ter mais catarata e podem ter uma doença de fundo do olho chamada degeneração macular. Para isso, o filtro é muito bom porque ele protege, diminui, que isso possa acontecer. E, em geral, quando vem no óculos, tem um rótulo. E, lógico, precisa saber onde você está comprando para saber que é gente séria e honesta. E esse povo que aproveita o verão, se eu não for adiado o verão, eu for cancelado, porque até agora não aparecia o verão, mas aí fica lá deitado que nem bacalhau. Isso aí prejudica a vista? Olha, se você ficasse o tempo todo com os olhos fechados, não. Mas você não fica. Então, de novo, quer dizer, muita exposição ao sol. Óculos escuros para evitar esse tipo de exposição. O que você quer saber, João? Agora, em relação ao óculos de grau, a pessoa que tem o óculos de grau, vai usar o óculos de sol de grau ou não? Como é que faz? Dependendo do grau que você tem, você tem que usar. Porque, no fundo, o óculos escuros é uma proteção para a radiação ultravioleta do sol. Mas não corrige o teu grau. Quando o grau é pequenininho, não faz diferença. Inclusive, quando você é míope, grau pequeno, no sol, você praticamente não precisa de óculos. Mas, a rigor, para enxergar perfeito, você tem que ter o grau que você deveria ter no claro, no escuros também. Agora, como ele tinha prometido aqui para mim, o que acontece? Ele trouxe para o Brasil essa máquina, que é uma revolução em termos de exame. É verdade que a pessoa entra na máquina depois de 20 minutos, tem todos os exames? Ou não? Como é que é isso? que a Jéssica Vilela... Onde é que está a Jéssica? Olha a Super Jéssica, uma das estrelas do nosso balé. Antes de mais nada, eu queria prestar homenagem porque a Jéssica, que é alta, a exemplo do que aconteceu com a Carol, com a Yasmin, elas acabaram aprendendo e com esforço. Todo mundo falou, ah, é alta, não consegue dançar. E elas estão conseguindo cada vez dançar melhor. E tem o apoio, é claro, das bailarinas e dançarinas já com mais experiência. Então, parabéns. e a Jéssica foi fazer esse exame aí. Vamos mostrar para a galera, solta aí. Olha ela. O que é isso, doutor Cláudio? Na verdade, falso, não é que realiza todos os exames. Isso é uma plataforma para telemedicina. Sim. Porque quando o médico fala por telefone, por exemplo, com você, ele consegue ouvir uma história do que você tem. Mas para ele poder raciocinar, é importante que ele possa juntar mais dados. Então, mas isso na hora da oftalmologia? Não, não. Para tudo. Está aqui, você vê, está tirando a pressão, vai medir o pulso, vai fazer um eletrocardiograma. Então, para o médico que está à distância, o Brasil é muito grande, você não consegue ter médicos em todos os lugares. Isso ajuda, aqui o fundo de olho, isso ajuda o médico juntar esses elementos e fazer uma hipótese diagnóstica mais precisa. Aqui você tem saturação de oxigênio, aí você tem o pulso, você tem o eletrocardiograma, dá para escutar o coração à distância, dá para escutar o pulmão. Então, isso, junto com o raciocínio clínico, são os exames possíveis. É o conjunto da obra disso. Exatamente. Maravilha. Você viu o fundo de olho, outras coisas. Lesão de pele, você consegue fazer a distância. O diagnóstico do dermatologista é com o olho. Quando ele consegue a distância, enxergar a lesão, ele já faz o diagnóstico. Evita filas. Imagina o paciente que tem uma pintinha pequena e outro que tem o melanoma. A pintinha, praticamente, você pode observar. O melanoma, você tem que operar. Acontece que, quando os dois vão entrar na fila para o especialista, os dois estão na fila juntos. Então, é um jeito de você poder criar acesso, que é a equidade. João, fala agora o que você falou da Coreia. Na Coreia do Sul, agora, eles estão com um exame novo que, na verdade, juntaria a ressonância com a tomografia e o raio-x, eu acho que na mesma maca, que é um projeto que eles têm. Isso está em vigor, realmente? Olha, isso é convergência tecnológica, tem muita coisa acontecendo. O grande problema na medicina, João, é que os exames, a gente vai pedindo e, às vezes, não todos são necessários. Então, a ressonância é mais detalhada. O raio-x é menos detalhado. Um tipo de exame, o raio-x, é um exame anatômico. A ressonância é quase funcional. O ultrassom é funcional. Então, esse é um problema da medicina, de maneira geral, que a gente pede um excesso de exames. 80% dos exames que são feitos no nosso meio são normais. Então, muitas vezes, não precisaria. Gera desperdício, gasto desnecessário e expõe as pessoas dentro de um espaço de tempo que, às vezes, elas não têm, fora de falar do custo. Esse é um assunto muito sério. E radiação, também. E radiação. A tomografia, principalmente. Ressonância menos. Está vendo? Tinha que ser o doutor Claudio Lotenberg para trazer essas informações para a galera aqui no nosso Direto com o Doutor. Ele que é sócio vitalício. Obrigado, Claudio. Direto com o Doutor.